Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio para mim estar aqui mais uma vez para essa conversa e hoje eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem à brecha juntamente com o Apocalipse capítulo 5, onde o Cordeiro, o nosso parente redentor, Jesus Cristo, veja, toma o livro de redenção, toma o livro de propriedade, veja, ele esteve intercedendo, primeiramente ele morreu no Calvário, derramou seu sangue, por dois mil anos ele esteve intercedendo por cada nome que está no livro da vida do Cordeiro e agora terminados os dias de sua intercessão, nos dias da voz do sétimo anjo, porque tem que haver um profeta ou tinha que haver um profeta na terra para que pudesse receber a revelação, para que pudesse captar os mistérios daquilo que estava acontecendo em Apocalipse 4, quando João vê uma porta aberta no céu e ele sobe, veja, ele é arrebatado para ver os eventos que estavam se desenrolando no ambiente, no mundo espiritual, onde nosso parente redentor, veja, se levanta do trono, veja, ele vem com as suas vestes salpicadas, veja, de sangue, como alguém que esteve pelejando e prevaleceu, ele vem para atender aos requisitos da lei que exigia um parente redentor, um parente que tivesse pago o preço, um parente que pudesse ser aceito como um parente para redimir tudo aquilo que Adão e Eva haviam perdido. Ele vem e toma o livro em Apocalipse capítulo 5, verso 7. Esse foi um dos maiores eventos aqui no tempo do fim relativos ao plano da redenção. Ninguém podia nem mesmo olhar para esse livro, nem mesmo ver, nem mesmo ler, muito menos interpretá-lo. Então, Jesus Cristo, veja, aquele que é, que era e que há de vir, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, aquele que não nasceu pela via sexual, que veio pelo poder da palavra falada, veja, esse que foi aceito quando foi feito a investigação, se era parente do homem, de que família que ele veio, se pagou o preço da redenção, veja, se tinha amor para realizar a obra. Veja, há exemplo de Boaz e Ruth, ele se apresenta para tomar o livro na redenção. Veja, João chorou, porque se ninguém se apresentasse para tomar os direitos, o livro da redenção, tudo estaria perdido. Veja, ninguém ressuscitaria, a terra permaneceria por tempo indeterminado na mão do invasor. Veja, e João entrou em desespero, quando ele viu que a lei requeria um parente, alguém que pudesse pagar o preço. Ele vem e toma esse livro. Veja, o título de propriedade daquilo que Adão havia perdido. Veja, lá em Gênesis, quando eles se apartaram de Deus, quando ele perdeu os seus direitos, quando ele perdeu a eternidade, perdeu os seus direitos, os títulos, os títulos de filho do homem, filho de Deus. Veja, e rei, veja, e ele agora se apresenta. E quando ele se apresenta, veja, ele deixa o trono de intercessão. E ele vem agora para realizar a terceira parte do plano da redenção, que é a reclamação. Ele havia pago o preço, havia intercedido, mas nunca havia aparecido para reclamar os seus direitos. E ele vem agora, precisamente, com um documento de propriedade, como aquele que foi aprovado, que foi pesado na balança, veja, e preencheu cada requisito da redenção. Veja, e vem agora para reclamar os seus direitos. E a primeira parte da reclamação é reclamar a sua noiva, para que ela pudesse vir e estar ao seu lado. Veja, ele a reclama, ele traz sobre ela agora aqueles direitos que ele conquistou do Calvário. E ele vem agora com um livro na mão, um livro aberto, Apocalipse 10, e vem agora para estabelecer o seu pacto, um pacto de graça com a semente eleita. Zacarias viu ele vindo, veja, uma pedra cortada sem mãos, com sete olhos, e essa pedra veio clamando, graça, graça a ela. Terminou o tempo de gemelo, terminou o tempo de estar aprisionado. O que é santo será mais santo, o que é limpo será mais limpo, porque ele vem agora para executar o seu concerto, um concerto de graça. Veja, e esse concerto está estabelecido em Hebreus capítulo 8. Ele vem agora para escrever nas tábuas de nosso coração, veja, a sua palavra. Veja, ele disse, ninguém mais ensinará o sermão, eu mesmo ensinarei. E eu escreverei nas tábuas do seu coração a minha palavra. Depois ele acrescenta, e eu farei com que eles andem em meus caminhos. Não é o que eu sou, não é o que eu farei. Não é porque somos melhores, mas é por causa da graça. Veja, um pacto incondicional, um pacto baseado em amor, um pacto feito pela graça, totalmente graça, a graça de Deus para a igreja eleita. Porque ele agora tomou o livro da redenção, e ele agora toma os seus direitos. Ele vem agora para aplicar a palavra falada, porque a noiva, ela é o haja. Ela é o assim diz o Senhor. Veja, ele vem edificá-la em santidade, em fé na palavra. A perfeição é aplicada nela, a estatura de um barão perfeito. Veja, ela é agora a senhora eleita. Ela é agora o tabernáculo do Deus vivente. Ela é agora a igreja sem mancha, sem mácula, irrepreensível. Por quanto ele está agora habitando nela. Veja, ele dá a ela esse título de propriedade. Dá a ela a capacidade agora para ser ele. Ele é completo nela, marido e mulher. Que grande plano da redenção, meus amados. Então vejam. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Tendo todos eles arpas e salvas de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. Veja, e cantava o novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus, homens de toda tribo e língua e povo e nação. Veja, e para o nosso Deus, os fizesse reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra. Veja, esses títulos de propriedade que Adão havia perdido. Veja, um sacerdote, um acesso perfeito, uma comunhão perfeita. Uma comunhão com a palavra, uma comunhão com o Criador, uma comunhão com Deus andando na luz e refletindo o amor de Deus. Veja, refletindo a glória da Shekinah, refletindo a imagem perfeita da palavra. Uma igreja agora estabelecida na estatura de um barão perfeito, iniciando por fé, fé no sangue. Logo, virtude. Virtude saiu dele quando aquela mulher veio e lhe tocou. Veja, virtude saiu dos lenços e aventais de Paulo. Virtude ao colocar as mãos sobre os enfermos. Veja, logo ciência, logo temperança, logo paciência, logo piedade, logo amor fraternal e logo a pedra de coroa. Uma igreja agora, veja, andando na presença da glória da Shekinah, andando na luz. Essa é a igreja, o sacerdote perfeito. Logo, uma igreja agora com capacidade de reinar. Foi esse o título que Adão perdeu. Veja, nós não estamos no milênio, mas já estamos reinando sobre o velho homem, sobre o pecado, sobre o mundanismo, pisando a cabeça da serpente, expulsando os demônios, curando os enfermos. Veja, reinando, dominando, governando. Veja, essa é a verdadeira igreja. E agora uma igreja capaz de captar os mistérios da palavra. Agora, porque esse é o tempo da era da pedra angular, a coroa, a cabeça agora. Veja, para captar os mistérios da palavra. Veja, porque sob essa pedra ele ficaria a minha igreja. Uma igreja edificada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Uma igreja revelada. Uma igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a igreja. Essa é a noiva. Essa é a verdadeira igreja do Deus vivo aqui no tempo do fim. Agora veja, na mensagem, a brecha entre as sete eras da igreja e os sete selos. Veja, parágrafo 254 e 255. Veja, ele está agora com o livro na mão. Veja, através do seu corpo, que é a igreja. Veja, pregadores, ministros, o quinto dia é férios, chamando a igreja para se colocar ao lado da palavra, porque a palavra é Cristo. E ali há um único lugar provido por Deus para a adoração. Que é ao redor da mensagem do dia. Veja, quando nós exaltamos a Jesus Cristo, através da mensagem do dia. Veja, nós o estamos exaltando em espírito e em verdade. Porque Deus é um espírito e sua palavra é a verdade. Quando nós não o exaltamos, através da mensagem do dia. E quando nós estamos elogiando aos homens. Quando nós estamos louvando aos homens. E citando aquilo que homens falam. Nós não estamos adorando a Deus e sim ao diabo. Então veja, e aqui está ele como mediador do altar. Veja, só mais um pouco até haver outros mais que tendem a sofrer como vocês. Ele disse isso, as almas debaixo do altar. Mas, agora ele vem daqui, neste último selo. O sétimo. Veja, e ele não é mais mediador. Ele é rei. Rei agora. E o que ele faz? Se ele é rei, ele tem de ter súditos. E seus súditos são aqueles que ele redimiu. E eles não podem vir diante dele. Até que ele tome os direitos da redenção. E agora ele se apresenta de mediador. Onde a morte nos colocou no sepulcro. E ele se apresenta com os direitos. Essa é a mensagem da hora. Essa é a palavra. Veja, agora parágrafo 266 a seguir. Veja, os selos foram abertos. Por quê? Na última era da igreja. Para revelar essas verdades. Por quê? O cordeiro abriu os selos e os revelou a sua igreja. Para juntar seus súditos para o seu reino. Sua noiva. Veja, ó que coisa. Ele quer trazer seus súditos para si agora. Veja, ele está executando sua palavra. Trazendo a igreja a completa obediência desse dia. Que é isso? Do pó da terra, do fundo do mar, dos abismos, de todo lugar. E de toda parte. Das regiões da escuridão. Do paraíso. Onde quer que eles estejam. Ele chamará e eles responderão. Amém e amém. Ele chamará e eles responderão. Nós estávamos dentro de uma sepultura religiosa. Veja, nós estávamos habitando nas regiões. Veja, da sombra da morte. Nós estávamos mortos em delitos de pecados. E nós ouvimos a sua voz. Sai dela, povo meu. Veja, a igreja sendo chamada. Os mortos ainda não ressuscitaram. Mas os que estavam mortos dentro do sistema organizado. A primeira parte da voz de arcanjo. Já tem se levantado. Veja, era um vale de ossos secos. E agora eles estão andando sobre a terra como um exército. Aleluias. E ele vem para recolher seus súditos. E ele revelou seus segredos. E eles viram isso. Veja, a necessidade da revelação da palavra. Sob esta pedra. Ele ficaria na igreja. Ele está executando a palavra falada. Veja, e já não há mais tempo. O anjo já levantou. Colocou um pé na terra, um pé no mar. E disse, já não há mais tempo. Veja, naquele tempo, o tempo acabou. Está concluído. Muito bem. Ele deixa o trono. Deixando de ser intercessor. Como um cordeiro morto. Para ser um leão. Veja, rei para trazer o mundo a juízo. É aí onde nós estamos, amados. Por isso, o profeta usou Lucas 17. Veja, na maior parte de suas mensagens. Para falar de segunda vinda. Dos dias da vinda do filho do homem. Para pregar que o reino de Deus já está aqui. O rei já desceu. Já foi coroado por seu povo. Já vimos ele com a peruca branca. Veja, rei para trazer o mundo a juízo. O qual rejeitou sua mensagem. Ele não é o mediador. Mas, veja, o plano de Deus. A misericórdia é pregada. A mensagem é da hora. Veja, os eleitos são selados. Mas, para aqueles que rejeitam. Ele derrama uma praga temporária. Nós estamos na pré-tribulação. No quarto selo. Pragas caindo sobre a terra. Os vulcões estão explodindo. Terremotos por toda parte. Veja, inflação. Por conta de corrupção por toda sujeira. Veja, nós deixamos de pregar a verdade. E o socialismo invadiu o ocidente. E disse o profeta. Que aqueles que não foram no arrebatamento. Se tornarão escravos desse sistema. Porque rejeitaram a verdade da palavra. Não quiseram ser livres para ouvir o evangelho. Então serão escravos de satanás. Mas, nesse tempo. A igreja terá que sair de cena. Veja, porque todos os reinos serão abalados. Somente o reino de Deus não será abalado. Então ele vem agora para chamar seus súditos. Colocá-los em um lugar seguro. Ele manda o anjo assinalador. Para assinalar as testas dos eleitos. E colocá-los dentro desse reino. Como é que eu entro lá? Nascendo. Ou seja, sendo batizado com o Espírito Santo nesse corpo. Veja. E o anjo destruidor. Aquele que está encarregado das pragas. Não pode tocar naqueles que tem um sinal. Veja. Ele deixa o trono deixando de ser intercessor. Como um cordeiro morto. Para ser um leão. Rei. Para trazer o mundo a juízo. O qual rejeitou sua mensagem. Ele não é mediador. Lembre-se do ensino do Antigo Testamento agora. Enquanto nos apressamos. Quando o sangue deixava o propiciatório. Em que se tornava? Tribunal. Irmão, que Deus te abençoe. Espero que ajude. E até a próxima. Se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.